Que mensagem vocês gostariam de deixar para aqueles que querem ter um avivamento na fé ou que ainda não encontraram com Jesus? Eu acho, assim, na minha concepção, acho que o princípio de tudo vai muito de encontro ao que eu falei aqui. Qualquer dúvida, qualquer medo, ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Meu julgo é suave, meu fardo é leve. Então, toda decisão, a melhor escolha. Porque eu tenho certeza que Jesus, Jesus, o Cristo, ele não decepciona ninguém. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, ele fala. Então, acho que o princípio de tudo é isso. Qualquer dúvida, Cristo, Jesus, ele é. É quase a mesma coisa, assim, é, mantenha seus olhos fixos em Jesus, leia a Bíblia, veja como ele viveu, tenha ele como sua meta. Sua meta. O que você quer parecer? Quem você quer ser? Jesus, eu quero ser parecido com ele. Porque isso vai resolver toda a sua vida. Ah, qual é o meu papel? O que eu acredito? Que caminho eu vou? Jesus, ele resolve tudo isso. Cada passo, cada atitude dele. Ele é a paz, ele é a tempestade. Vai, ele, mantenha os olhos fixos nele, que sua caminhada está segura. O final é melhor que o início. Eu quero deixar mais um texto bíblico aqui. Sim. Esse é um conselho que eu posso dar para que você viva um avivamento nele. Isaías 40, versículo 29. Ele dá força ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. E os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém. Que saibamos esperar no Senhor. É isso. Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal. E fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais. Clica aqui em Seja Membro. E tenha acesso a conteúdos exclusivos para você. Clica aqui em Seja Membro.